Reputação pode ser trabalhada num produto, num serviço ou numa marca, mas ainda há um quarto ponto interessante para a gente trabalhar, que é a reputação de uma personalidade. Quais são as dificuldades? Quais são as adaptações? O que que de fato o profissional de relações públicas, o profissional da área de comunicação, precisa se preocupar? Quais são esses pontos? É o que a gente vai falar um pouquinho com vocês. Eu sou Fábio Mascarenhas e estou aqui participando desse rap no dia de hoje e estou muito feliz. Bom, eu queria falar com vocês que quando a gente faz algumas adaptações, principalmente quando a gente está pensando no mercado, acontecendo, no produto, no serviço, sempre vem aquela questão de ah, qual é o problema do meu consumidor? O que que eu tenho que resolver para esse consumidor? E há algum tempo, desde a década de 60, Jeremy McCarthy, né, implantou o famoso, os famosos 4Ps e dentro desses 4Ps, prazo, produto, preço, promoção, tem algumas adaptações e a professora Kátia Saíze, lá da Universidade de São Paulo, fez uma adaptação para personalidades e mais ainda do que personalidades, ela fez uma adaptação para agentes políticos, agentes públicos. Como é que essa pessoa deve construir primeiro uma identidade, depois avançar para a sua imagem e chegar numa reputação atraente, para que, de fato, tenha um relacionamento de confiança com o, entre aspas, consumidor ou com o cidadão? E ainda, quando a gente fala de período eleitoral, com o seu eleitor. Falar sobre isso não é tão simples, porque quando a gente fala de pessoas, tem um desafio maior. Pense a gente trabalhando um produto, né? Você constrói esse produto, imagina como ele vai relacionar com a sociedade em geral e coloca ali ele à venda, oferecendo as suas soluções, aquilo que ele vai atender das necessidades da população em geral. Agora, imagine o desafio se esse produto falasse sozinho, tivesse seus sentimentos, pensamentos, tivesse a sua saúde e outras tantas coisas mais para ele se preocupar. Como um exemplo, como é que é a família desse produto? Ou como é que é a família desse serviço? Quando a gente está falando de reputação, sempre vem aquela história das marcas, que as marcas precisam se posicionar. Cada vez mais a gente tem observado a opinião pública, querendo, de fato, fazer com que as marcas se posicionem em alguns temas, enfim. Esse posicionamento gera uma reação. E essa reação do público pode ser tanto positiva como negativa. Logicamente que depende muito do objetivo. Quando eu falo dessa adaptação que a gente está trazendo para uma personalidade, e no caso específico do rap de hoje, por um agente público, a gente precisa pensar em dois viés. Eu estou trabalhando ele durante um mandato, ou eu estou trabalhando ele durante um período eleitoral? Se for durante o mandato, tem também uma legislação própria que eu preciso cumprir. A Constituição Federal deixa muito claro que a gente precisa o quê? Dar publicidade aos atos de um governo. Mas o que ultrapassa isso? O que é a imagem do órgão público? E o que é a imagem daquele político? E como as pessoas vão interpretar isso a longo prazo, que vai ser a reputação daquela personalidade pública, daquela personalidade política? Qual é a dica? O que normalmente a gente costuma trabalhar? Durante o mandato, a comunicação institucional de um órgão público, uma prefeitura, seja uma assembleia legislativa, seja a Câmara Federal, enfim. Trabalha o quê? De fato, a reputação do órgão em geral. Vamos pensar numa prefeitura que vai fazer uma campanha de vacinação. Esse é o desafio comunicacional naquele momento. E o agente que está administrando tudo isso? Como que ele se relaciona? Como, de fato, ele encara a população? Como que as redes sociais dele buscam um diálogo com o cidadão daquela cidade? Esse desafio tem algumas estratégias? Tem algumas estratégias, mas depende muito do que aquela personalidade vive naquele momento. Nos últimos cinco anos, a gente vê os políticos se adaptando a essas novas realidades, principalmente quando a gente está falando em redes. E o que é legal de redes? Você consegue nichar para aquele político, de fato, ter um diálogo expressivo e direto com a população da qual ele faz a gestão daquela cidade ou daquele estado, enfim, e até mesmo da nação. Por que não? Isso não descarta a utilização dos veículos de comunicação de massa, que são um suporte muito importante nesse ambiente. Mas, dentro dessa realidade, o que é legal contar para vocês das experiências que eu já vivi nessa jornada de mercado de trabalho, principalmente fazendo campanhas eleitorais. Que quando você faz toda essa adaptação dos quatro P's, que é, de fato, pensar numa candidatura de uma personalidade política, é entender o que, de fato, a população tem de dor naquele momento. E esse seu produto, esse seu candidato, de fato, está apto a apresentar essas soluções? Se sim, como que você vai comunicar que canais estratégicos você vai utilizar para fazer essa construção? Lembrando que a reputação é algo que se constrói a longo prazo. Então, numa campanha, você vai trabalhar muito mais a imagem daquela personalidade, tentando entender quais são as interpretações que a opinião pública, bem como o eleitorado traz naquele momento. E, dentro dessas leituras, você acaba construindo aquilo que a gente chama de arquétipo. As campanhas usam a palavra arquétipo. O arquétipo do pai, o arquétipo da mãe, enfim, aquilo que a população espera e também aquilo que representa aquele candidato. Se a gente for trazer para a atualidade, quem trabalha na comunicação vai chamar isso de persona. Qual é a persona que eu vou, entre aspas, vender ou ofertar para a população como uma solução acessível, que traga responsabilidade para aquele pleito, que traga transparência para aquele pleito, honestidade, que combata a corrupção. Uma série de coisas que precisam ser vendidas naquele momento. Essa construção traz diversos desafios. E, dentro desses desafios, eu gostaria de destacar algumas coisas. que a gente até comentou algumas passagens, mas como é que está a saúde desse candidato? Lembra que não é um produto, não é um serviço? Como é que é a família desse candidato? Como é que são os amigos desse candidato? Os locais por onde esse candidato trabalhou? Qual é a imagem que foi deixada? Ou ele tem alguma reputação naquela empresa? Isso é favorável ou desfavorável? E a gente pensar em todas as variáveis que podem trazer uma interpretação tanto positiva como negativa, do ponto de vista da população. E aí está o X da questão. Porque, muitas vezes, vocês que trabalham com comunicação, o candidato não é 100% sincero. Então, você precisa fazer um trabalho de investigação do passado daquela personalidade. E também entender como é que a imprensa trata ele nas entrevistas que ele deu até aquele momento. Como é que alguns públicos que ele se relaciona interpretam ele até aquele momento. E o que eu gosto de fazer muito é que o candidato dê uma nota de 0 a 10. Então, eu pergunto para ele, candidato, como é que está a sua saúde? Se a gente for pensar recentemente aqui, acho que em 2010, a gente teve uma eleição que três senadores se afastaram do pleito da candidatura ao Senado por conta da sua saúde. E aí, se a gente for pensar nisso, eu falo aí, candidato, como é que está a sua saúde de 0 a 10? Ele fala 8. Eu falo, tá, 8. Como é que está a alimentação de 0 a 10? Exercício físico, quantas vezes na semana? Qual foi a última vez que você foi no Oculista? São uma série de coisas que a gente precisa entender para que durante essa jornada de campanha eleitoral, que são 45 dias, de fato, a gente consiga vender essa imagem que a gente deseja. E a reputação de um candidato, de fato, vai ser apresentada ou conquistada durante o mandato. É como se fosse uma continuação. Tem o início durante o período eleitoral, que são esses 45 dias, que o que importa, de fato, é o voto. Você conquistar voto por voto não é um negócio tão simples. Eu costumo dizer e brincar em sala de aula que o voto é algo mais precioso que a população brasileira tem. Por quê? Não importa os seus recursos financeiros, se você é bonito, se você é... Cada um vale um voto. E você precisa construir isso e conquistar um voto de cada um. Mas nessa jornada eleitoral tem um risco muito grande. Qual é o risco? Você precisa se preocupar com o relacionamento com a imprensa, porque a imprensa quer receber a agenda diariamente do candidato. A gente precisa se preocupar principalmente também com algumas questões de como, de fato, esse candidato deve se comportar nas suas agendas. Quando ele pega o microfone, o que ele pode falar, o que ele não pode falar. E ainda tem um desafio maior. Quais são as estratégias e ferramentas que a gente deve trabalhar? Ele vai ou não vai naquele debate? Isso ajuda a construir a reputação, a chamar a atenção, o foco para ele, leva as pessoas para a rede social dele e ali naquela rede social ele consegue, de fato, vender quem ele é? Outro exemplo bacana, o horário gratuito eleitoral, cada dia mais serve o quê? Para você levar o eleitor para as suas redes, para a sua casa. Porque quando você consegue levar o eleitor na sua casa, aí de fato você consegue vender a comunicação que você quer e fica um tanto quanto mais fácil, mais simples de você conseguir construir essa reputação. E essa pegada que eu falei para vocês é muito importante, porque a partir do momento que termina a eleição, começa a administração daquela personalidade política e aí sim, de fato, a gente consegue entender qual vai ser a reputação, qual é a interpretação, qual é a mensagem e qual é a grande marca que aquela gestão vai, de fato, deixar para aquela população, para aquela cidade, para aquele estado ou para aquela nação. Eu sou Fábio Mascarenha e se você gostou desse tipo de conteúdo, continue acompanhando aqui o rap e eu queria mandar um abraço a todos os organizadores e agradecer pela oportunidade. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.